Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Em cada coração há uma janela para outros corações, eles não estão separados como dois corpos, mas assim como duas lâmpadas que não estão juntas, sua luz se une num só feixe, poema de Rumi. Amigo ouvinte, é com muita alegria que mais uma vez aqui retornamos aos microfones da rádio Rio de Janeiro, através desse programa, Evangelho e Vida, para refletirmos sobre os ensinamentos que, de certa forma, produzem em nós um grande prazer e, ao mesmo tempo, uma grande orientação para as nossas vidas. E costumo dizer que os temas, em geral, são os temas mais importantes da nossa vida, porque eles acabam mostrando e demonstrando para nós o movimento da vida, o processo de transição, de amadurecimento, em todo o contexto da nossa existência. E melhor ainda falando das nossas muitas existências, pois fomos criados por Deus, simples e ignorantes, como nos ensina o Livro dos Espíritos, para um dia galgarmos os degraus da evolução e alcançarmos as moradas do ser divino que existe em nós. E assim como o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um, um dia, todos nós poderemos dizer, eu e o Pai somos um. Ou seja, estamos e estaremos em união, para sempre, mas até chegar lá, necessitamos de tempo para tal. Necessitamos desse processo de evolução, de amadurecimento, é uma jornada, como gostava de dizer o nosso querido irmão Mileco. E por isso dizemos que os ensinamentos de Jesus são realmente, para nós, os temas mais importantes que envolvem a nossa vida. E mais uma vez aqui, com muita alegria, através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nos encontramos com o tema, ainda dando continuidade ao mês passado, é a Estranha Moral, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciamos com um poema que escolhemos desse grande poeta, Rumi, da importância de estarmos em união, e à medida que o tempo vai passando, cada vez mais vamos entendendo a importância de estarmos com os corações verdadeiramente abertos. E o tema, a Estranha Moral, ele envolve, né, Kardec trabalhou essa ideia, dando para a gente a noção a respeito das palavras de Jesus, que pareciam ser estranhas, que não combinavam com o seu ensinamento. E escolhemos para o tema de hoje, Não vim trazer paz, mas a espada. Então vamos especificamente aos textos, para a nossa reflexão. Não julgueis que vim trazer paz à terra, não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Eu vim trazer fogo à terra, diz Jesus, e quero eu, senão que ele se acenda. Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra. Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa cinco pessoas divididas, três contra duas e duas contra três. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. E comenta o codificador do Espiritismo, nosso querido Allan Kardec. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade? Ele que não cessava de pregar o amor do próximo? Quem disse estas palavras? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher. Vim lançar fogo à terra e tenho pressa que ele se acenda? Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nestas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma, um tanto equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. E Kardec põe aqui uma referência, a um outro trecho que é muito interessante, a respeito exatamente dessa situação, que está no outro capítulo, no capítulo 14. É só um trechinho para nos esclarecer. Diz assim Kardec, Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro, de onde é imperioso tirar esta consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Mas no caso, né, do capítulo que estamos refletindo, estudando, da estranha moral, nesse texto específico que escolhemos, Não Vim Trazer a Paz, Mas a Espada, Kardec atesta que sim, foram as palavras do mestre mesmo. Apenas a maneira como elas foram construídas não corresponde propriamente ao fundo do seu pensamento, à sua intenção, à sua ideia. Toda a ideia nova, diz Kardec, no item seguinte, encontra forçosamente oposição e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturba com ela e a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. E assim acontece. Querido amigo, irmão ouvinte, irmão internauta, quando uma coisa é percebida, de certa forma, que não tenha grande importância, realmente as pessoas deixam de lado, não ligam muito para aquilo. mas quando é pressentido que tem e que isso pode causar alguma comoção, alguma modificação na estrutura das coisas, como elas funcionam, aí essas ideias geralmente incomodam muito. E por isso, e pressentindo, que são verdadeiras, elas tendem a ter pessoas que vão ser contrárias a elas, vão combatê-las. Não foi isso que aconteceu com os ensinamentos de Jesus? Vemos que sim, pela história mesmo, que nos conta. Jesus vinha proclamar, continua Kardec no item 13, uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Observe-se que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão, num outro momento, afirma o codificador. Então, as pessoas, à época, foram percebendo que iriam perder as suas posições se elas integrassem em si mesmas aqueles conhecimentos que Jesus facultava às pessoas. O alto valor, o valor das relações entre as pessoas, não só de uma mesma família, mas também, não só entre o mesmo povo, mas entre as nações, onde a fraternidade passasse a ser a verdadeira moeda, onde o amor, a união e tudo isso, que quando existe questões como essa, de profunda sabedoria e bondade, os interesses em obter benefícios exagerados, eles diminuem. E as pessoas que tinham poder naquela época, o interesse pelo dinheiro, pela situação, elas não queriam perder esse estado. E isso gerou uma reação e desde aquele momento foi recusado. Por isso que Jesus foi levado ao suplício e a morte através da crucificação. Tentaram difamá-lo, tentaram sujar o seu nome, como costumamos dizer, dizendo que ele era blasfemo, etc e tal, e o penduraram entre dois ladrões, mas em tese nada disso adiantou, porque a marca dele é indelével, é uma marca profunda. A sua doutrina, ou seja, o seu ensinamento, corresponde à verdade e o que é verdadeiro permanece. Se não é aceito hoje, como é verdade, ela vai se impor amanhã e depois e um dia vai ser aceita, porque existe um processo de amadurecimento em desenvolvimento e as pessoas vão, mesmo que individualmente, evoluindo nesse sentido. E até que um dia todos, todos nós seremos ou estaremos integrados num conhecimento superior e num estado de sentimento mais elevado. Na época de Sócrates, a gente lembra que Sócrates semeou também sementes profundas e belíssimas, mas foi menos compreendido, porque o paganismo ainda, o ensinamento, ainda estava muito vivo, mas na época de Jesus, já aqueles ensinamentos já não tinham mais a essência que tinham alguns séculos antes, apesar de estarem sendo vivenciados exteriormente, era uma prática exterior. Então Jesus veio na época certa para poder trazer aquela semente da renovação, da mudança, que até hoje, aos poucos, vai vingando, porque o ser humano, apesar das dificuldades que passamos na atualidade, ainda da violência, do egoísmo, ganância, ele tem melhorado. Parece pouco, mas não é não, porque nós somos bilhões e bilhões de almas no mundo encarnados e outras tantas desencarnadas. Até é uma grande parcela dessa humanidade e da humanidade que se encontra aqui na Terra, sem contar a humanidade externa de outros planetas e assim por diante. Mas falando especificamente dessa nossa humanidade, dessa parcela, nós somos muitos e até as pessoas adquirirem amadurecimento e entenderem o que é viver em harmonia com o próximo consigo mesmo e com o Criador, leva tempo. E Jesus previa isso. Os adeptos da nova doutrina, diz Kardec, mais à frente do texto, eu vou pulando alguns trechos para ajudar a gente a situar-se e apenas refletir, para que cada um possa por si mesmo pegar a obra, ler os textos e pensar a respeito, conversar com alguém a respeito que é muito importante e difundir as ideias para si e para os nossos semelhantes quando isso é possível. Então, Kardec diz no outro momento, os adeptos da nova doutrina infelizmente não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre, na maioria veladas por alegorias e expressões figuradas. Daí surgirem desde o princípio as numerosas seitas que pretendiam todas elas a posse exclusiva da verdade e que 18 séculos não conseguiram pôr de acordo, esquecendo o mais importante nos preceitos divinos, aquele de que Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor do próximo, essas seitas se anatematizaram reciprocamente. arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue ou nas torturas e nas chamas das fogueiras. Isso me faz lembrar um comentário e de certa forma uma definição do nosso querido professor José Herculano Pires no livro Revisão do Cristianismo onde ele define o cristianismo como uma espécie de uma fonte, uma doutrina do conhecimento para ser mais específico e que é uma fonte onde muitos grupos ou seitas se formaram, beberam dessa fonte, mas cada um pegou uma inclinação, um formato de compreensão e naturalmente acreditando que estavam em posse de toda a verdade. então mesmo entre os grupos cristãos havia dissensões e confusões. Paulo chamava atenção disso desde o início que ele percebia essas diferenças quando certa vez lhe propuseram uma questão de quem era maior se era ele ou se era uma outra pessoa chamada Apolo ele diz que o Cristo é maior. então a gente percebe que já havia desde o início essas contendas essas dificuldades porque é difícil evoluir é difícil amadurecer mas vamos chegar lá pouco a pouco então por isso que as palavras de Jesus elas foram tomadas ao pé da letra ou confundidas muitas vezes e as pessoas passaram a se degladear passaram a brigar mesmo a matarem-se uns aos outros por conta desses ensinamentos que coisa mais a frente um pouquinho já indo para o final diz Allan Kardec Jesus na sua profunda sabedoria previu o que devia acontecer mas essas coisas eram inevitáveis porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana que não podia ser transformada subitamente era necessário que o cristianismo passasse por essa prova demorada e cruel de 18 séculos para demonstrar toda a sua pujança porque apesar de todo o mal cometido em seu nome ele saiu dela puro e jamais esteve em causa a censura sempre caiu sobre os que dele abusaram pois a cada ato de intolerância sempre se disse se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado isso não teria acontecido as vidas ou as muitas vidas aquilo que Kardec chama de pluralidade das existências ou seja o processo de reencarnação é um processo de amadurecimento permitido devido a nossa experiência de vir de ir de retornar de estabelecer um diálogo consigo um diálogo com o outro e com as circunstâncias que nos envolvem que pouco a pouco vai despertando a consciência do ser divino que existe dentro de cada um de nós pois nós somos filhos de Deus então nós somos de natureza divina não é a toa que o Salmo 82 versículo 6 já diz isso para nós vós sois deuses todos sois filhos do Altíssimo e Jesus resgata essa pérola do Velho Testamento dentre outras revelando a verdadeira natureza dos seres que é uma natureza divina uma natureza espiritual e imortal e que vai pouco a pouco tornando-se idêntica ao do Criador compreendemos talvez a distância entre aquele ser que é criado que é Deus ou melhor do ser que é incriado que é Deus e dos seres criados que somos nós mas Deus estabelece essa proximidade entre nós e Ele nos doa a sua própria natureza divina mas isso só acontece ou seja essa consciência dessa natureza com o passar dos anos e na nossa contagem muitos anos levamos para podermos descobrir que somos verdadeiramente filhos de Deus nos dizemos filhos de Deus mas não agimos não vivemos como tal a maneira como a gente procede o que a gente sente mesmo que seja no nosso íntimo demonstra que ainda existe uma distância para que a gente realmente tenha uma noção mais exata mais perfeita dessa natureza divina e aí passamos pouco a pouco a vivê-la a vivenciá-la por isso a necessidade das reencarnações para que isso aconteça uma única vida não daria eu vou dar um pulinho aqui no livro A Gênese lá no finalzinho no último capítulo dessa obra maravilhosa a última que o codificador fez realizou e publicou em vida no item 5 do capítulo 18 de A Gênese Kardec diz o seguinte eu vou ler o item 5 e o item 7 a humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos os homens por sua inteligência chegaram a resultados que jamais atingiram sob o ponto de vista das ciências das artes e do bem-estar material resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar é o de fazer reinar entre eles a caridade a fraternidade e a solidariedade para segurar o bem-estar moral tal não lhes era possível nem com suas crenças nem com suas instituições envelhecidas e superadas restos de uma outra era boas numa certa época suficientes para um estado transitório mas que tendo dado o que comportavam seriam hoje um ponto de parada um entrave já não é mais somente o desenvolvimento da inteligência o que os homens necessitam mas a elevação do sentimento e por isso é preciso destruir tudo quanto possa excitar neles o egoísmo e o orgulho tal é o período no qual vamos entrar a partir de agora o qual marcará uma das fases principais da humanidade esta fase que se elabora neste momento é o complemento necessário da etapa precedente como a idade viril é o complemento da juventude ela poderia pois ser prevista e predita com antecipação e é por isso que se diz que são chegados os tempos marcados por Deus que beleza que item maravilhoso esse item 5 que nos dá a compreensão da importância de elevarmos o sentimento não somente a nossa inteligência e no item 7 continua Kardec porém uma mudança tão radical como a que se elabora não pode realizar-se sem comoção há a luta inevitável entre as ideias de tal conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido é pois da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da terra hoje não são as entranhas do globo que se agitam são as da humanidade que maravilha tão atual essas palavras escritas por Kardec no século 19 do meado começando indo para o final do século 19 publicado em 1867 a Gênese já falava de todos esses acontecimentos que estamos vivenciando muitos chamam de apocalipse a palavra apocalipse significa revelação e essa revelação é a revelação da natureza humana dos processos de transformação para que um dia cada um de nós amigo ouvinte internauta alcance essa estatura a qual Jesus se encontra desde muito tempo pois ele mesmo disse antes que Abraão existisse eu sou ele já era perfeito por isso ele é o senhor desse processo em que estamos inseridos ele é responsável por cada um de nós para nos motivar nos incentivar a caminharmos na luta do dia a dia pois vamos conseguir desenvolver essa natureza divina então não é difícil compreendermos que as palavras que ele disse lá atrás não vi trazer paz mas espada faziam referência a esse processo de lutas de incompreensão porque mudar é uma coisa bastante complexa é difícil como costumamos dizer mas todos vamos conseguir amigo ouvinte vamos ficando por aqui programa Evangelho e Vida e que possamos tornar mais uma vez a falar desses assuntos tão importantes para a nossa vida para a nossa existência e para a nossa eternidade muita paz a todos a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida e Vida